Eu tô chegando nesse fizeram Com as amigas vou dançar o tempo inteiro No paredão, no poeirão Chama na boca as mina, toma no litrão Eu tô chegando nesse fizeram Com as amigas vou dançar o tempo inteiro No paredão, no poeirão Chama na boca as mina, toma no litrão E vai mexendo com a vibe e top As mina dançando o galope E vai descendo até o chão E nesse embalo diferente Só vai chegando, é muita gente Só em strom do paredão Chama o swing, vai me top Chama o paredão, joga, joga o paredão Bora, estoura, é pipo Eu tô chegando nesse fizeram Com as amigas vou dançar o tempo inteiro No paredão, no poeirão Chama na boca as mina, toma no litrão Eu tô chegando nesse fizeram Com as amigas vou dançar o tempo inteiro No paredão, no poeirão Chama na boca as mina, toma no litrão E vai mexendo com a vibe e top As mina dançando o galope E vai descendo até o chão E nesse embalo é diferente Só vai chegando, é muita gente Só em strom do paredão Chama a guitarrinha pra dançar o menino, vem Salve indiferente E vai descendo até o chão E tem um tempo inteiro E vai descendo até o chão E aí E vai descendo até o chão E aí Legenda por Sônia Ruberti